E o assunto hoje é o Papai Noel dos Correios, que não é só aqui em Jatai, é em todo o Brasil. Nós vamos falar aqui com a gerente do Correios, aqui da Avenida Dorival de Carvalho, a Elidiane. Elidiane, fala primeiro pra gente, qual que é o objetivo dessa campanha, desse projeto que é o Papai Noel dos Correios? Bom, o projeto tem como incentivo trazer as crianças a estar escrevendo as suas caixinhas. Então, assim, a gente motiva a criança a estar escrevendo, que é um projeto pra poder a criança trazer a sua caixinha até os Correios. E essa criança que se interessou, que nos assistiu, queira estar escrevendo uma caixinha pra esse Papai Noel, como que faz? Bom, agora, infelizmente, o projeto encerrou as inscrições, pra pessoa estar trazendo a caixinha, encerrou agora dia 1º. Então, assim, a gente deixa a população ficar atenta pro próximo ano. Esse ano, agora, a gente vai estar, nesse período agora, apenas fazendo a questão da adoção das caixinhas. Então, a criançada que perdeu, só o ano que vem, né? Só o ano que vem. Infelizmente, agora, só o ano que vem. Tá certo. E a campanha, né, vai até dia 15 agora, de dezembro, pra quem quiser vir aqui, tá pegando a cartinha das crianças. Isso. A questão da adoção, né, pros padrinhos terem adotando as caixinhas, vai até o dia 15 agora, do mês de dezembro. Então, assim, a gente pede, né, que a população venha, né, tá fazendo a leitura das caixinhas. A gente já fez uma pré-seleção das cartas, pra poder facilitar, pra que a pessoa chegue aqui e faça a adoção. E como que funciona? A pessoa queira vir pra fazer a adoção. Como que vai funcionar? A gente viu que aqui tem um espaço bem gostoso, né, vou pedir até pro João filmar aqui. A gente tem tapete, né, tem o sofá, que a pessoa pode vir confortável, sentar, né, pra tá tendo um tempo mais pra tá lendo essas cartinhas. Como que vai funcionar pra quem queira tá fazendo a adoção de uma cartinha dessa? Bom, a pessoa pode tá vindo, tá procurando aqui na agência, a pessoa pode tá vindo aqui direto nesse local que a gente deixou à disposição, né, pra população tá tendo conhecimento das caixinhas que a gente recebeu. Ela vai vir e fazer a leitura, depois ela vai direcionar até o balcão pra gente poder recolher os dados da pessoa, pra poder ela poder trazer o presente. Então, assim, a gente faz um cadastro do nome com o telefone e a pessoa depois, posteriormente, traz o presente. Sabendo que a caixinha já tá cadastrada, ela já tem um número, então a pessoa sai daqui com esse número e traz pra gente o presente. Qual será entregue no endereço da criança. Ah, então o presente a pessoa tem que trazer pra cá, não tem contato com essa criança. Isso, o projeto é que a pessoa traga o presente pra agência dos Correios e os carteiros vão tá fazendo a entrega no endereço da criança, a qual esse endereço tá restrito somente a nós funcionários. E até quando essa criança que foi sorteada pode tá recebendo esse presente em casa? Bom, a gente tá na perspectiva que até o dia 22 os presentes sejam entregues direto na residência. E como é que tá o índice aí? Quantas cartas já foram cadastradas? Quantas já foram entregues pra pessoas que vieram fazer a adoção? Como é que tá? Bom, a gente tá com mais de 600 cartas cadastradas, né? E assim, a gente tá com um número muito baixo de adoção. Então, assim, mais uma vez, a gente fixa naquela questão da população tá vindo buscar as cartinhas, né? A você que tá aí do outro lado pode tá procurando aqui a gente aqui na agência dos Correios. Porque assim, a gente tem presente tanto como a um pedido de uma cesta de chocolate, né? Uma boneca, um carrinho, que são um presente simples, né? Que a gente pode fazer uma criança muito feliz. Tá certo, obrigada pelas informações. E é isso aí, né, pessoal? É como ela falou, não custa nada, são presentes baratos, né? Eu vou até mostrar aqui pra vocês, aqui o pessoal dos Correios, né? Separou aqui material escolar, menino, menina, bicicleta e diversos. Eu vou até ler uma cartinha pra vocês aqui, porque às vezes as pessoas acham que são presentes caros, né? Que são coisas de outro mundo e não são. Eu vou ler a cartinha agora aqui do João Paulo. O João Paulo, ele pede, né? Ele fala aqui, querido Papai Noel dos Correios, este ano fui muito educado, amigo e tive um bom comportamento. Por isso, vem ele pedir um presente, uma bola. Ou seja, pessoal, a gente acha bola de 5, 10, depende do valor, né? A gente acha bola tão baratinha, então não custa nada você vir aqui, adotar uma cartinha como essa e fazer o Natal de uma criança, fazer o Natal feliz. Não nos custa nada, né, Edilene? Então, como se diz, vamos fazer o bem sem olhar a quem, porque a pessoa não conhece essa criança. Mas ela vê aqui, quer estar com a letrinha dela, muitas caixinhas aqui, pessoal, tem desenhos, né? Tem a própria letra da criança, essa aqui pede uma prótese de perna, prótese para perna, né? Vamos ler essa daqui, né? Vamos ver como é que fala. Querido Papai Noel, me chamo Pedro, Pedro, tenho 15 anos, ganhei uma família, tive câncer e não tenho uma perna. Quero uma prótese para poder andar sem muleta. Beijinhos, Pedro. Olha, pessoal, essa aqui me pegou de surpresa, eu não sabia que essa cartinha pedia essa prótese, né? Você tem informações dessa criança, do Pedro? Assim, a informação que a gente tem é realmente a que está na carta, né? Que a gente percebe que é uma criança, né, que teve a doença, né? E que, infelizmente, teve que ser amputada uma das pernas. E que ela, o presente que ela quer ganhar nesse Natal é a prótese, né? Então, assim, a gente também foi pegado de surpresa com essa cartinha, né? Porque muitas vezes a gente pensa só na questão dos presentes, que é carrinho, boneca, bicicleta, né? Que geralmente é pedido, mas dessa vez, não. Esse ano foi diferente com essa cartinha do Pedro aí, que nos emocionou bastante. Fiquei até sem palavras, né, pessoal? Porque eu esperava pegar uma cartinha mais simples, né? Uma bola, um boneco, um carrinho. E peguei a cartinha do Pedro, Pedro de O. Lúcio. Então, para vocês, né, pessoal, fica aí a nossa emoção, né? Sitam-se convidados a vir aqui na unidade do Correios, né? Da Avenida Dorival de Carvalho e ser um doador de presente para essas crianças agora neste Natal.